E aí nós vamos falar um pouquinho da questão da licitação. A Constituição de 1988 determinou que nenhuma obra, serviço, compra ou alineação seja contratada sem que haja processo prévio de licitação pública. Então, a partir de 1988, foi determinado pela Constituição que todo serviço, toda obra, tem que passar pelo processo, toda compra, ou alinear alguma coisa, tem que passar pelo processo de licitação pública. Exceto nas situações ressalvadas por lei. Constituição Federal do artigo 37, inciso 21, o objetivo da licitação é garantir igualdade de condições a todos os concorrentes. Entrando, então, o objetivo de todos os concorrentes terem a mesma condição para participar e, por esta via, assegura as melhores condições de preço e a qualidade para a administração pública. Ou seja, eu, através da licitação, vou buscar a melhor qualidade de preço, a melhor qualidade de produto, a melhor condição de pagamento. Então, a essência da licitação é essa. Sabemos que vocês estão pagando aí essa disciplina e aí futuramente podem estar trabalhando na gestão pública, principalmente com orçamento público. Sabemos que tem várias licitações fojadas. Aí você sabe que o Estado, a União, o município, o Estado, eles trabalham hoje com uma média de... No máximo, no mínimo, eles têm que ter três licitações para aprovar a prestação de serviço, a compra de qualquer bem. Então, tem que ter três empresas aí apresentando as suas propostas para que o Estado possa mensurar o melhor preço, a melhor qualidade, a melhor condição. Mas sabemos que tem a questão ética envolvida nisso. Às vezes, tem pessoas que abrem três empresas com um nome de laranja para que ele possa concorrer com vários preços diferentes. E aí ele ganha com um preço menor, mas ele não cumpre. E aí vem essa ressalva junto com o legislativo da apresentação. Ou então, entra a segunda empresa que apresentou um valor maior, porque a outra não cumpriu. E aí tem várias maneiras de bular essa ferramenta de licitação, que é importantíssima. E aí é bom a sociedade estar atenta, ver quais essas empresas. Empresas pertencem realmente ao Estado, ao município? Se pertence a outros Estados e qual o procedimento? Com que empresa é essa? E como é que foi feita? E aí há, mais uma vez, a importância da participação da sociedade no processo de gestão pública, principalmente no que se refere ao orçamento público. Então, são cinco as modalidades de licitações. Nós temos aí a concorrência. Ocorrendo com as questões interessadas que, na fase inicial de habilitação preliminar, promove, possui os requisitos mínimos de qualificação exigida no edital. Então, aparece um edital. O edital diz quais as características que tem que dar essa empresa, quais as documentações que a empresa tem que apresentar, para que ela possa realmente concorrer às licitações para a prestação de serviço ou de bens para a federação. Outra modalidade, nós temos tomada de preço. É a licitação por meio de consulta a interesse devidamente cadastrado. Ou seja, elas têm que dar essa licitação por meio de consulta interessados e eles têm que estar devidamente cadastrados. E apresentar essa tomada de preço. E essa tomada de preço indica o melhor preço. E, às vezes, nem sempre o melhor preço é a melhor condição que os Estados já deveriam ter uma visão maior sobre isso. Convite. É outra modalidade da licitação. Isso acontece muito. Elimina-se a concorrência e acho que diminuiu até a qualidade. A carta convite. Acontece por meio de convite. E pelo mesmo, os três fornecedores escolhidos pela unidade administrativa. Então, tem três fornecedores que recebem carta convite. Então, aquele que quer apresentar a melhor proposta, e aí está lá. E aí, às vezes, eles fogem dessa carta convite, já vem direto, acaba lá, dá uma carta pra ti aqui, a gente já faz negociação por fora. E aí, tem que estar muito atento a vocês, futuros gestores, com essa prática. Concurso ocorre pela escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Então, olha, é o melhor trabalho apresentado. Abre-se a modalidade de licitação através de concurso. Leilão é a licitação para vender, venda de bens imóveis ou imóveis. Além dessas modalidades, há duas outras formas derivadas de licitação. O pregão eletrônico e os suprimentos de fundo. Os pregões eletrônicos são utilizados para aquisição de bens e serviços comuns, pois as características possam ser objetivamente especificadas no edital. Tem que estar no edital, né? Porque se não estar no edital, não tem validade. Então, é importante essa forma de licitação através dos pregões. Então, abre lá a pré-sal, a pré-sal aparece nos pregões lá. Então, quem... A empresa que fizer o maior investimento, que fizer a melhor proposta, que fizer o melhor projeto, ela vai ganhar através dos pregões. Então, o suprimento de fundos, por sua vez, é o adiantamento concedido ao serviço para atender as despesas eventuais que exigem ponto de pagamento, em especial, ou que seja sejuloso, ou ainda que seja de pequeno vulto. Esse suprimento de fundo, ele é importante. Então, ele faz um adiantamento concedido ao serviço para atender as despesas eventuais que sejam prontos ao pagamento específico. E aí, ele se vê voltado muito, principalmente a nível federal, trabalhar esses suprimentos de fundos. Nós temos aí, a legislação determina que o edital de licitação define claramente os critérios de julgamento das propostas. Então, é importante que nesse edital da licitação ela seja o mais clara possível. E os critérios de julgamento dessa proposta também sejam bem transparentes. E esses critérios podem ser o menor preço, a melhor técnica. Técnica e preço. Porque ele tem que estar atrelado. Às vezes, ele tem lá, vou analisar só o preço. E vou analisar, não. Tem que ser um conjunto. Maior lance ou oferta. Isso aí vem para os pregões, principalmente. Já a dispensa de licitação pode ocorrer nos casos de guerra, calamidades públicas. Ah, aconteceu lá em Mariana aquele acidente. Então, aí não tem como fazer licitação. Então, é urgência. Então, tem que ver a empresa que tem uma estrutura e tem rapidez de atendimento. A questão de emergência. Então, é complicado. Tem várias situações aí que não tem como você fazer. Então, vai depender do caso, da ocorrência. Caso de guerra e outros, assim, sucessivamente. Emergência ou cumprimento das seguranças nacionais. Contratações de instituições de pesquisa, que é inquestionável a reputação ética profissional. A contratação de organizações sociais, que desempenham atividade prevista em contrato de gestão. Então, nem sempre acontece a licitação nesses casos. Nós temos aí empenho, liquidação e pagamento. Feita a licitação, o órgão passa a executar os três estágios clássicos da despesa. O primeiro é o empenho. É a reserva da parte da dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento dos fornecedores contratados. Então, eu tenho lá uma previsão de receita para a minha determinada despesa que eu vou fazer lá na área da educação. Então, eu faço um empenho. Eu faço até uma frente ao pagamento dos fornecedores. Então, o cara me cobrou lá um milhão para a construção de um hospital, ou de uma unidade de um hospital. Eu tenho que fazer frente, fazer uma reserva de pagamento, fornece ao contratado. Nenhum órgão pode realizar despesas sem prêmio, sem prêmio. Então, qualquer órgão. Ah, vou fazer um projeto de melhoria na área de transporte, fazer uma ampliação na linha do metrô. Foi aprovada pelo Legislativo. Volta para a execução. Abra a licitação. Da licitação, ganha uma empresa, com aqueles critérios que nós apresentamos ali para vocês. Essa empresa, ela recebe uma parte da dotação, que é da prisão de arrecadação, para que ela possa começar a trabalhar. Em órgão, pode realizar despesas sem prévio de empenho. Tem a liquidação. É o reconhecimento de que os bens ou serviços adquiridos forem entregues de forma prévia ao contrato e que, portanto, o contrato é credor da administração pública que tem direito ao pagamento correspondente para liquidar as despesas. O gestor público deve verificar se o contratado atendeu as condições do contratado e apurar em que é o credor e qual o montante de pagamento a ser realizado. Então, a obrigação, quando eu falo liquidação, eu tenho que ter essa preocupação do todo. Eu tenho que ter a preocupação de saber se realmente foi realizada, se realmente corresponde. E o pagamento foi correspondente àquela despesa. Então, o gestor público tem que ter essa preocupação de verificar se o contrato atendeu as condições do contratado, se eu atendia a necessidade na Secretaria de Educação e Saúde, vai depender, fazer essa apuração, ter essa preocupação no pagamento a ser realizado. E o pagamento, a emissão de uma ordem de pagamento, cheque, ordem bancária, outro meio de pagamento em favor do credor. O credor terminou a obra. Tem essa preocupação, se foi pago ou não. O que mais acontece, as reclamações, o que mais acontece a nível de órgão público é empresas que realizam, terminam de realizar a sua obra, tem um prazo de pagamento e não recebem. O governo atrasa. Isso afeta muito a empresa, isso afeta a economia. Porque houve o quê? Houve uma falta de preocupação com a análise da arrecadação. Ou se teve arrecadação, o governo não pagou. E se não pagou, qual motivo? Isso é improbabilidade administrativa. Não pode ser penado por improbabilidade administrativa. Então, essa é a preocupação. Então, nós temos aí empenho, liquidação e pagamento. Empenho, ele é necessário. Toda empresa tem que receber uma parte quando começa ou quando ganha a licitação. As liquidações, é saber se realmente foi atendida aquelas necessidades pela empresa. Se eles atenderam, o que ele me propôs a fazer. Se eles realmente fizeram jus do dinheiro da licitação que ganhou. E pagamento, tem a preocupação que se realmente eu atendia todo o pagamento necessário a meu credor. Para melhor atender, vamos detalhar um pouco mais os procedimentos de empenho e pagamento da despesa. Há três modalidades de empenho. Nós temos um empenho ordinário, temos um empenho global e temos um empenho por estimativa. E aí, interessante, nós temos um empenho ordinário. O valor exato da despesa é conhecido e paga se dá de uma só vez. Então, um empenho ordinário. Então, esse valor eu pago todo de uma vez só. Ou seja, fiz uma contratação de realizar uma obra de ampliação da escola. Cobrei um milhão, dois milhões. Empenho global, o valor exato da despesa é conhecido e o pagamento é parcelado. Então, eu tenho lá na minha filha que eu vou pagar através do empenho global. Então, eu parcelo. Como é que eu vou receber? Empenho por estimativa. O valor exato da despesa não é conhecido previamente. Neste caso, se o valor empenhado for insuficiente, pode ser complementado. Se for excedente, o saldo pode ser anulado e os recursos revertidos para o crédito de outra origem. Então, ele foi estimado de uma forma menor, ele pode ser reparado de uma forma maior e esse crédito, ele retorna para a origem do que ele veio. Olha 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 ele veio.